Música Olá pessoal da aprendi.net Estamos aqui para reproduzir mais uma escultura de balão Espero que vocês gostem Porque essa daqui é muito especial Porque essa daqui foi a que praticamente inaugurou o site Que já devem perceber que é um caracol Esse caracol é muito lindo de fazer Fica perfeito E a história dele é engraçada Que foi minha amiga que me ensinou a fazer A Michelle Ela era muito ruim antigamente comigo Ela não fazia Até que ela me ensinou a fazer E foi a primeira que eu fiz Bom, para fazer o passo a passo dela Nós vamos precisar de dois balões 260 E nossa bombinha Primeiro passo No caso eu vou fazer reproduzir um amarelo Já que eu fiz azul Vou fazer um amarelinho agora Vamos pegar a bomba E vamos inflar o balão Até quase Tudo E sobe pelo menos um dedinho Certo? Sobrou menos, até menos que um Que um dedinho, tá? Vou pegar o foco aqui Sobrou menos de um dedinho Solta um pouquinho do ar E vamos fazer a nossa primeira Nossa primeira torção Feito isso A partir da cabeça Tá? Esse aqui é um lance legal Porque como aqui a gente vai fazer a antena Ela tem que ficar fácil de mexer Então o que acontece? Eu dou uma apertada Leve apertada E a cabeça vai sair do tamanho da mão mesmo, tá? Então dou uma leve apertadinha E faço a primeira torção Certo? Aí ela vai ficar bem molinha Fiz a primeira torção E a gente vai fazer agora as patas Do caracol A partir da primeira Vamos fazer de pelo menos uns dois dedos Tá? Fazemos uma nova torção Certo? Feito essa Vamos reproduzir o mesmo tamanho De dois ou três Que vocês escolherem Pra ficar melhor Vamos reproduzir aqui embaixo Certo? Feito isso Vamos unir as duas Certo? Então eu uni A pata As duas patas E o pescoço do cachorro O lance de agora é o seguinte Pra gente poder fazer Essa parte aqui Que eu chamo de rock'n'ball Com essa daqui O que sobrou do balão Tá? Vocês vão pontabilizar Um terço Do tamanho Tá? Que é pra gente poder fazer o que? Pra gente poder fazer Essa virada aqui Opa! Essa virada aqui Então o que sobrou Um terço do balão Tá? No caso aqui Que eu vou usar É... Pra gente poder fazer A... A volta que vai entrar A parte do cachorro No caso um terço do meu balão Vai ser exatamente Aqui Então tem que sobrar Dois terços dele Tá? Pra ficar melhor na câmera Aqui Então Um terço do balão Eu vou enrolar E fazer uma torção Certo? Feito essa torção O que que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela passe Entre o corpo E a pata Pra ela criar um círculo aqui Tá? Tá legal Então eu tô enfiando aqui Ó Tô enfiando Vou passando aqui por trás Tá vendo? E vai ficar aqui embaixo Tá? Eu abracei Tercemente o balão Então aqui Aqui tem que estar representando Um terço do que sobrou do balão O restante Pra gente poder fazer Essa parte aqui do Do casulo Do casco dele Que sobrar A gente vai fazer o efeito Do rocumbole Como que a gente vai fazer Esse efeito do rocumbole? Com uma Com a mão Certo? Ó O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pequeno Vou curvar um pouco o balão Tá vendo? E como se fosse um rocumbole mesmo Eu vou começar a fazer A Torção Tá vendo? Começar a enrolar Opa Tô enrolando aqui Vou fazer pra tirar na mão Assim que fica mais fácil De vocês verem Tá vendo? E eu vou rolar Até O final do balão Certo? Feito isso O que que eu vou fazer? Com o polegar Eu só vou empurrar levemente O O balão Pra que ele entre um pouquinho No círculo que nós fizemos Tá vendo? Tô empurrando só um pouquinho Não precisa enfiar tudo Na verdade Tem que sobrar só um pouquinho Tem que enfiar só um pouco mesmo Pra poder dar o efeito Nesse caso aqui Eu só vou torcer aqui Novamente Torcer não Vou arrumar o caracol Pra poder ficar A cabecinha pra cima E as patas E a parte do casco Pra cima Tá? Então com isso Nós já temos já 80% do caracol pronto Agora vamos partir pra antena dele A gente vai pegar o outro balão 260 E vamos inflar Coisa de uns 4 Ou 6 dedos Em cada vez chega Um palmo Vai Nozinho Não precisa soltar um pouco do ar do balão Porque ele já vai Tá bastante aqui O que eu vou fazer? Eu vou deslocar Essa bola grande aqui De um palmo Para o meio do balão Como eu vou fazer isso? Eu vou apertar Tá vendo? Tá apertando Tô deslocando o ar pro meio do balão Certo? Feito isso daqui O que eu vou fazer? Eu vou ter que achar o meio do balão Umas duas partes E vou equalizando aqui No caso Pra achar o meio do balão No caso Se ela ficar assim Um pouco maior Um pouco menor É só abrir um pouco Entre os dedos Né? Porque eu tô segurando aqui Entre os dedos Então eu vou soltar Um pouquinho E vou pressionar O lado que tiver maior Pra que ele Pra que equalize Certinho Ó Você pode dar a opção De dar uma torção Só pro ar não poder Passar de um lado pro outro Certo? Pode arrumar aqui certinho Que o ar Acabou escapou Tá no meio meio aqui Passar uma torção Só pra não sair Certo? E vamos pegar a cabeça Do corpo do caracol É... Pra dar um efeito Assim da cabecinha dele Legal Como se fosse uma cabeça mesmo Não tem um nó Dei uma fichada nele Como se fosse Pra ponta do balão Certo? Pega aqui a antena A torção daqui Que nós fizemos No caso eu fiz Se você não quiser fazer Não precisa fazer E eu vou enfiar E apertar Na cabeça do balão Na cabeça Tá vendo? Então eu vou abraçar Vou abraçar o meio do balão Com ele Entendeu? E com isso eu vou Fazer a torção Aqui da antena Na cabeça Do caracol E com isso nós vamos ter A cabecinha Pra fazer o detalhe No caso aqui De levar Um pouquinho do ar Pra ponta É muito fácil fazer É só pegar Uma bolinha de ar Certo? E levar pra extremidade Da antena Feito uma Certo? Soltei E ficou E aqui a mesma coisa Aperta um pouquinho Leva uma bolinha de ar Até a extremidade Da antena Opa Tá vendo? Muito fácil E com isso Praticamente nós temos Já o nosso caracol Prontinho Essa foi a nossa Primeira escultura Do site Que foi vinculada E eu gosto Particularmente muito dela Quem ensinou Foi a minha melhor amiga A Michelle E graças a ela Teoricamente Esse site existe Então muito obrigado Pra você Viu Michelle E é isso Mais daqui a um tempo Vamos ter mais uma escultura Espero que vocês Gostaram dessa daqui E se gostou mesmo Dá um gostei Que eu vou ficar feliz Então até a próxima Agora Tchau 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 Tchau